Liberdade de expressão, ela deve sempre haver, especialmente quando a opinião é política, né? E controlar a expressão de artista é coisa sempre muito difícil, né? Isso é um grande erro. Artista é uma pessoa que representa milhões, cada um no seu estilo. Um representa alguns, outros representam outros. De maneira que eu acho que não deve reprimir expressão de artista, como não deve reprimir expressão de atleta. Isso é um grande erro. Eu acredito que as expressões culturais mais genuínas, mais naturais no Brasil, elas devem sempre se expressar. E eu sempre caminho nessa direção com as minhas opiniões também. E espero que todo mundo tenha opinião esse ano para que a gente encontre o melhor caminho para o Brasil. Legenda Adriana Zanotto